Olá, tudo bem? Voltamos com mais um grande jogo. Final da partida. Vai aqui, vai aqui. Guilherme domina. Dudu. Guilherme, Guilherme, Guilherme. O jogador Lins jogou pra fora. Quem vai vencer? Por enquanto tem empate 3x3. Um grande jogo. Tanto Portugal quanto Bélgica estão fazendo um grande jogo. Gabriel, olha aqui. Parabéns aos dois times. Pelo grande jogo. Nós soltamos a vinheta. Tamo de volta. Agradecimentos à Crílio e ao Antológico, ao Novo Sorriso, ao HF, ao Kimura, Cienges, Jemari Bistrô e outros parceiros do Tijucatóris Club. Marca, gente. Cadê o Marca 1? O que foi, Gabriel? O que foi, Gabriel? O que vai acontecer? Donato sai do gol. Olha o Gonzalez. O goleiro pegou. Pegou. Duas vezes. Defesaça do goleiro. Olha aí. Patreone. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha aí. O ataque de Portugal. Donato pegou. Tem que jogar o gol. Donato. Duas vezes também. Olha aí. Parou. Volta para Portugal. A Bélgica quase fez. Portugal quase fez também. Os dois goleiros foram fantásticos. E a Bélgica demandou uma na trave. Guilherme, olha o rebote. Vamos pular, hein? Fernando número 10. Fernandinho, vai ao seu tonizado. Vamos pular, hein? Vai, Fernandinho. A bola sobe. A tira de meta. Sensacional. A Bélgica quase fez o quarto. Portugal também. Os dois tiveram chances assim. Vem, Guilherme. Volta a meta. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Tornilha. Vai, vai. Chances assim. Da cara. O Donato. E o gol. 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 É de Portugal. Camisa 9. Gol. Gol de Portugal. Portugal. Está na frente. 4x3. Só para dizer. A Bélgica teve... Olha o perigo. Entrou. É impacto. Gol. 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 Da Bélgica. Volta, mate. Volta, mate. Mete, camisa 10. 4x4. Meu Deus. Jogo sensacional. O que eu ia dizer é que tanto o Donato quanto o Goleiro de Portugal fizeram defesas sensacionais. Portugal faz 4x3. A Bélgica faz o gol de empate. Vai, 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 vai. 4x4. Vai, Guilherme. Domina, Guilherme. Guilherme na frente dele. Já está ganhando tudo aí na frente. Já só vai dar na frente. Fernando. Vamos lá. Camisa 10 de Portugal. Mete, camisa 10 da Bélgica. Fez o 4x4. Ai, meu Deus. Olha o Jout. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Valeu, Calma. 4x4. Guilherme. Guilherme. Você está ganhando todas na frente. Fica na frente dele. Não vai não. Fica dois aí. Não vai não, barracinho. Fica dois, cara. O Donato está fora do gol, hein, Guilherme. O Donato está fora do gol. Tiro de meta. Que jogo, meu amigo. Que jogo. Ai, meu Deus do céu. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder esse jogo. 4x4. É o Tom Alanda cá. É lá e cá. Ninguém quer perder. Olha o gol. E eu chuto em cima do jogador da Bélgica. O Fernando. O Fernando. Olha a cabeçada. Boa aqui. A bola sai pela linha de fundo. Bélgica e Portugal. 4x4. Olha o Linds. Jogador de Portugal vai Dudu. O Fernando. Falta. Falta. Número 10, Fernando. Ele está cobrando todas as faltas a favor de Portugal. Gabriel Gonzalez da barreira. Fernando vai mandar. Bola desviou do Gabriel Gonzalez. Aí o 9. O 9 de Portugal fez o quarto gol. Juiz. Juiz. Olha atrás de você. Juiz. 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 Manda seguir a mitragem. 4x4. Olha o perigo. Torá. Torá. Que jogo, meu Deus. Juiz. 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 Para. Juiz. Jogador. Juiz. O jogador tá machucado, parou, 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 parou Só vê o que tá na frente, só vê a trás não, só vê bola Tem gente que tá no chão Gonzales tá machucado, Gonzales tá machucado Tá machucado o Gonzales Já levantou Tá tudo bem com o Gonzales, ele acabou de levantar Ninguém quer perder esse jogo Ninguém quer perder esse jogo 4x4, empate Votas emoções, olha aí Vai cruzar a área, meu Deus Gol! Da Bélgica, mate número 10 Mandou bem Gol da Bélgica 5x4 Vamos Guilherme Fernando, Portugal tentando o quinto gol Ih, foi sozinho Dudu, Portugal tentando o quinto gol Olha o Ian Gabriel Gonzalez marcando em cima Olha, o Lins corre da esquerda e joga pra vora 5x4, Bélgica vence, Portugal tenta o empate Vamos ver o que acontece Para o Fernandinho Tá no peito, Dudu Dudu número 8 Portugal tenta o empate A Bélgica quer aumentar Só Deus sabe o que vem Só Deus sabe o que vem por aí Olha o perigo, o Donato sai do gol Lins mandou pra frente Guilherme Não vai reclamar não Olha só Eu vou te tirar Não tem nada Vamos jogar, vamos jogar Falta Guilherme, não vai não, Liguel Fica aí, fica no meio, Guilherme Agora tem que segurar o resultado, gente Olha o perigo Vai, tira o D Vai, 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 Guilherme Olha, olha aí 5x4, Bélgica tentando aumentar Portugal tentando o empate Só Deus sabe o que vem Só Deus sabe o que vem Cortou bem o Medusa De novo é o perigo, o goleiro sai Perdeu na cara Vai, Guilherme Vai, Guilherme Tira o Diverta pra Portugal Esse jogo é teste pra cardíaco mesmo, hein Vamos ver o que acontece Cruzamento O que é que vai, Guilherme, de cabeça Bola de Portugal acabou 5 para Bélgica 4 para Portugal Mas foi um grande jogo Os dois times estão de parabéns Parabéns pelo grande